Olá, gente, eu estou aqui para comentar as declarações do ministro da Justiça, do governo Temer, Torquato Jardim. Ele, no blog do Josias de Souza, nessa madrugada publicado, o ministro da Justiça dá declarações muito fortes sobre a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Isso tomou conta da imprensa, tomou conta aqui da Assembleia Legislativa, onde a gente está, e evidentemente algumas considerações precisam ser feitas. Primeiro que uma parte da declaração do ministro que provocou grande estarrecimento não é novo. Dizer, por exemplo, que existe uma relação de corrupção entre o tráfico de drogas e as milícias e alguns batalhões, isso é fato, nós sabemos disso, sabemos que tem o chamado arrego, sabemos que existe a propina. Isso não é novo no Rio de Janeiro, isso não vem de um governo, isso há muito tempo existe no Rio de Janeiro e é difícil enfrentar. Sai o governo, entra o governo e essa é uma realidade que existe. Evidente que você não pode generalizar. Evidente que o ministro da Justiça, quando diz que isso acontece nos batalhões e ele cita a Rocinha, não é um comentarista que está falando, não é um jornalista que está falando, ele tem que tomar providências sobre isso. Mas ele diz mais, ele diz, por exemplo, do avanço das milícias. E aí, a gente concorda, nós fizemos a CPI das milícias e vimos aqui que a milícia é um projeto de poder, que toma conta de território, que elege gente, que controla parte significativa do Estado, muito mais do que a polícia. Então, a milícia merece, sim, uma atenção especial porque é um crime organizado com um projeto de poder. Isso está no relatório da CPI que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa. Mas tem um momento que o ministro Torquato Jardim, ele fala o seguinte, que a polícia militar não está no comando nem do secretário de segurança, nem do governador. Ele pode ter razão nisso. Mas ele diz que está na mão de um deputado. Aí, é um ministro da justiça dizendo que um deputado controla a polícia. Ele não pode só falar isso, ele tem que tomar providências. Ele tem que mandar investigar, ele tem que mandar prender, ele tem que abrir uma investigação na procuradoria, enfim. Ele tem que tomar uma providência. Ele não pode dar uma entrevista como se fosse um especialista, um professor universitário, um pesquisador. Ele é o ministro da justiça. Então, quem é o deputado que controla a polícia junto com o crime organizado? Porque é o que ele diz, a polícia é controlada por um deputado e pelo crime organizado. Esta, sim, é uma declaração que não pode ficar no campo genérico. O ministro da justiça precisa tomar uma providência imediata sobre isso. Sai do senso comum das declarações que tomam parte de boa parte da sua entrevista, mas no eixo central da grande denúncia que ele faz, que tem um deputado com crime organizado que controla a polícia para o que há de pior, de segundo ministro, ele tem que tomar uma providência imediata. Então, acho que a entrevista do ministro é mais do que provocar o susto, tem que provocar cobrança. Ministro, diga, quem é o deputado que com o crime organizado controla a polícia desta maneira que está acontecendo no Rio de Janeiro? Você tem que tomar providências, senão você tem que ser emitido, porque você não pode dizer isso e não tomar nenhuma providência. E mais do que isso, ele termina dizendo que isso não vai mudar em 2018. Isso só muda depois que Temer deixar de ser presidente e Pesão deixar de ser governador. Aí, eu quero dizer que eu concordo plenamente com o ministro. Com o Temer presidente e Pesão governador, difícil que alguma coisa aconteça de melhor.